Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falho Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, beleza por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal, não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrer Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Se tudo está difícil, adorem A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, beleza por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal O meu Deus Glória a Deus.